Primeiro vlog de leitura deste canal e pra estrear a gente vai de O Convite da Vickiland que é sim uma autora que eu gosto bastante, vocês vão descobrir o que eu achei desse livro ao longo desse vídeo e eu espero que gostem muito Então nós vamos seguir lendo O Convite, eu li só um pouquinho na academia, não deu muito pra prestar atenção porque enfim, né, eu fiquei conversando com meus amigos e aí eu não li, mas vamos lá Primeiro que eu acho que esse vlog vai ser muito legal de ser gravado porque eu vou poder mostrar minha cara sem estar arrumada, mais ou menos porque como eu trabalho com isso, né, eu sempre procuro estar decente, não de pijama E agora eu vou ler de qualquer jeito, né Tu percebe que tu gosta de Friends to Love quando tu já vê o amigo legal da mocinha já começa a shippar os dois Sim, eu escrevi no livro, cadê? Eu já escrevi aqui, gostei do amigo, quando eles ficam junto O que que tá acontecendo comigo? E o personagem, o amigo dela não é hétero E aí eu já tava shippando os dois Mas eles têm uma amizade de milhões, tá, em minha defesa Ai, gente, a minha cabeça, ela é muito Não, é sério, eu não posso ver uma piada que eu já tô rindo, né Olha essa frase e olha o que que eu já pensei Tá, e pra mim também eu achei muito legal quando eu adoro, quando o título faz sentido dentro da história Então a mocinha, ela recebeu um convite no apartamento dela de um casamento na biblioteca de Nova York Sabe aquelas do filme, assim, Uma Noite no Museu? Lindo, imagino que deve ser lindo um casamento lá mesmo E aí, só que ela não conhecia os noivos E aí meio que o amigo dela despreziria no casamento Passaram pela pessoa que foi convidada Que no caso é a ex-colega de apartamento dela Que simplesmente foi embora da noite pro dia E aí ela decide ir nesse casamento Por causa desse convite O convite, sabe? Eu gosto de um título que faça sentido Mas eu acho que eu nunca li o livro que faça sentido tão rápido o título Porque isso é um vogue e a gente vai ter devaneios Ela vai lá e conhece o padrinho bonitão da noiva, né E aí ela fala, tipo Ele era bonito de longe, mas de perto era de tirar o fôlego De dar frio na barriga O que que a Laura pensou com ele era bonito de longe? Ele era bonito de longe e de perto parecia que tava de longe Ai, ai, é uma piada sem graça Eu juro que eu passei uns 5 minutos rindo, sozinha Mas assim, eu já tô sentindo a química entre os dois, sabe? Tanto que eu até... Eu não sabia ainda que o amigo dela era gay, né Ela tava tipo assim Mas e o amigo? E a química entre ela e o amigo dela? Química entre amigos? É só amizade a química entre eles, é isso aí Ai, ai, gostei da química deles, né Até ser feita de trouxa Aí, quando ela disse que o nome dela Ela se passou pela guria do convite, tá? Ela falou que ela era lá a fulana E ele, sim, ele conhecia essa fulana Vendo que ela tava de penetra, o que que ele fez? Ele subiu no palco pra dar o discurso dele E chamou ela Ah, porque ela era a melhor amiga da minha irmã, não sei o que Da noiva, né E aí, sim, vou chamar ela pra fazer um discurso Mano, a guria tem, tipo Muitos problemas pra falar em público Daí ela meteu mais uma dose Subiu e falou durante cinco minutos Uma história que não era Dela e da noiva Cara Eu ficaria muito puta com o cara Mas eu não ia subir Mas assim, ó Quem tá na chuva se molhar, né Aí ela faz o discurso Pega umas garrafas de champanhe E vaza Ela esquece o celular lá na festa Meu Deus, eu acho que eu voltava, sim Eu achei tudo de bom Que a mocinha, ela é perfumista E ela tem olfato exacerbado Colando no livro Que é, tipo, um super olfato E eu achei isso muito legal Nunca tinha lido nenhuma protagonista, assim Li dois capítulos e já gostei bastante Eu acho que isso é muito característico da Vicky Land Ela escreveu super bem A história, tipo, me prendeu já, sabe Quero saber o que vai acontecer Lendo, mas agora eu não sei Quando foi o último que eu gravei Hoje de manhã Agora é de noite, já Eu simplesmente gosto desse mocinho Eu gosto dele Muito Ele tem um passado traumático Ele tem uma filhinha de seis anos E ele é... Já foi casado Então, tipo, assim Ele é ranzinza um pouquinho, sabe Mas ele vai se derreter por ela, sim Ou claro Ele falou se ela quer jantar um dia Ela achou que ele ia ficar brabo com ela, né E aí ela vai lá buscar o celular Porque ela precisa porque ela tá sem dinheiro E aí ele acaba, tipo Ele não parou de pensar nela, né Mas não acho que eu consegui gravar muita coisa no café, né Porque, tipo, os homens eu viaje muito Eu fico, tipo assim, lendo E aí o café eu tinha que fingir é egípcia E aí fica, tipo, plena lendo Daí não gravei nada Como isso é um vlog E eu acho que eu vou gostar muito de gravar vlogs O meu escritório tá um caos Um caos Aquela estante ela não tava, assim Mas como eu quero fazer uma reforma Tá que tá esse caos Tá um caos Mas nada como ler e fingir que tá tudo bem Eu morro de rir Porque nossa mocinha, ela tá, tipo, assim Onde o sol não bate na mão, né E aí, tipo, o irmão da noiva tá sendo legal com ela A noiva tá sendo legal com ela Tipo, contratou ela pra fazer as fragrâncias das madrinhas dela de presente E ela tá, tipo, toda errada E eu tô achando ela, tipo assim A irmã dele é muito legal Tá difícil de achar um ângulo decente Mas gostei desse Só tenho que ficar meio afastada da minha vida Vou se relevar que no vlog São todas gambiarras pra gravar E sem planejamento, né Uma coisa que eu achei muito doida nesse livro É que a nossa protagonista, ela gosta de ler diários antigos Então ela compra no ebay Diários de pessoas De outros lugares do mundo Ou mesmo do mesmo lugar Pra ler Porque ela tem essa mania Eu achei isso muito estranho Mas eu me lembrei porque eu gostava de escrever diário Sempre gostei E me deu vontade de voltar a escrever Porque eu passei o tempo sem escrever por motivos pessoais E agora me deu vontade de voltar a escrever E aí eu voltei a escrever Mano, muito bom Ele tá tendo pensamentos com ela O dele fica todo errado Tipo, muito maduro o Richard Pensamentos adultos E profissionais Ele tá sendo coisas obscenas com ela Ele ficou muito chocado Que ela, tipo, é uma baita de uma girlboss E com pouca idade Ela juntou um monte de dinheiro pro negócio dela Porque agora ele vai Por causa da irmã dele Ele vai querer ver Vai ver se vai investir no negócio dela de perfumes E eu já tô, tipo assim O frio voltou O frio voltou ao Rio Grande do Sul E a chuva também E assim, ó Um caos Um caos Mas assim, ó O livro Ele mandou uma cartinha que, tipo, ele não ia investir no negócio dela Só que a apresentação dela foi muito boa E a irmã dele tá super botando pilha Ela ligou pra lá Ela fez uma amostra de perfume pra ele, né? Porque ela tem, tipo, um negócio lá muito legal Ele não... Daí a mulher ligou, ela ligou pra lá E a secretária disse que ele não tinha gostado da amostra Mentiroso Tipo, ele elogiou Porque ela fez a mesma amostra do perfume dela Que ele já tinha elogiado Não quer atender ela de jeito nenhum E ela é muito persistente Eu adorei ela Porque ela é muito girl boss Girl power Ela pega e vai no escritório dele Manda dizer pra você Não recebe ela E ela manda o secretário dizer assim, ó Que se ele tiver dois minutos Ele vai atender ela No primeiro dia Ele não atende ela Mano Ela fica lá plantada durante o dia inteiro E ela simplesmente vai embora Mas ela, tipo, eu faria muito isso Eu adorei ela Porque eu me identifiquei nessa parte Que capricorniana não desiste nunca E aí ela vai um segundo dia Só que nesse segundo dia Ela vai preparada com um lanchinho Vai com o notebook dela E já começa a fazer coisa Tipo, responder e-mail Que já tá muito tempo sem responder Ela organizou todas as fotos Passou todas as fotos pro backup Eu super faria isso Eu ia, tipo, ler, provavelmente Vou levar meu trabalho junto lá Pra esperar ele responder E eis que No segundo dia No final Ele fala, fala com ela Ela vai lá e fala com ele Meio que xinga ele Por que que ele não aceitou a proposta Não sei o que Ele fala Já acabou? E daí ela Sim, acabei Daí Então, boa noite Ele pega, vira e se afasta E daí ela Aonde você vai Passei dois dias esperando Pra ter essa conversa E ele Você me pediu dois minutos Eu lhe dei O pessoal da limpeza Já vai trancar a porta Assim que você sair Eu fiquei tão brava com ele Mas aí Mano Ele mandou Tipo, ela recebe uma carta De três dias atrás Antes dela ir lá No escritório De ele aceitando Eu fiquei assim Como assim? Fui que veio duas cartas Entendi Não entendi Mas aí, tipo Passei pano Eu gosto dele Eu gosto desse mocinho Ele é tudo de bom As desventuras Em série Desse casal Ai, quando eles ficarem juntos Vai ser tudo Mas pelo amor de Deus Eis que Ele achou Que ela tinha Ele queria sair com ela No início Quando ela foi lá Pegar o salário de volta E daí ele pediu O número dela E ela deu Fala, tipo assim Cara, tu me deu O número da pizzaria Não era o teu número E aí, tipo Ele achou que ela Tinha dado um fora nele E ela Como assim Eu errei o número? Ela olhou Ela errou o último dígito Ai, ele achou Que ela Ela tinha dado O número errado Porque ele não queria Sair com ele E ela tava aflita Porque ela achou Que ele não tinha ligado Mas ele tinha ligado Ela que deu o número errado Ela fala pra ele Que ficou decepcionada Quando ele não ligou E ele já ficou todo errado Porque ele tinha uma ideia dela Ela tinha uma ideia dele Quando eu falo Que essa mocinha É tudo de bom É porque ela é tudo de bom Ela tem uma mania Ela sempre carrega um chocolate E dá pras pessoas Quando elas estão Tipo, parecem estar precisando De um chocolate, sabe? E hoje isso é muito bom Porque eu amo chocolate Eu tinha uma ótima ideia Não que o chocolate Vai resolver algum problema Na vida das pessoas Mas tipo, comer o chocolate Resolve-se momentaneamente, sabe? É uma endorfina muito boa Eu achei isso muito legal É muito legal Raros momentos Que o nenê Aparece E quer cola Não sei que dia é hoje Mas Mas vamos lá Vamos seguir lendo Eu já falei hoje Que eu amo mocinho Então Ele ficou tipo assim Diz pra ela Que ela era pra relaxar Que ele não ia mais Convidar ela pra sair Que agora Ele ia esperar Desculpa Mas a Vicky Não sabe escrever Homens literários Mano Não sei se eu Provavelmente Acho que eu não comentei Mas tipo Toda vez Eles tem alguma coisa Que ele dá um susto nela Porque ela fica muito distraída E ele chega do nada E acaba assustando ela Ela já derrubou o notebook Ela não lembro o que mais Mas teve três momentos E aí Nesse momento agora Que eu tô lendo Ela acabou dando um socão No nariz dele Socão Muito bom E ela ficou toda errada Toda tipo Ai meu Deus Eu bati em você E aí Ele foi conversar Com o amigo dele Pra vender o produto dela Porque ele trabalha Com o marketing lá Ai o amigo dele A pessoa que fez isso Com você é muito forte Quem foi Quem foi Ai meu Deus Foi uma mulher Muito bom Eu adoro ela Adoro Adoro eles na real Eles tem uma química Eu tenho que compartilhar Uma teoria Ela gosta de ler Diários antigos E ela tá lendo Já leu um De uma mulher Que tava traindo Um marido Também se casou Na biblioteca Lá de Nova York E aí Meu Já tô Várias teorias De quem que é Esse diário Mas eu vou contar Isso é uma coisa que eu não vou contar No vlog Pra Vai que você quer ler Vai A ex dele É muito babaca Muito babaca Que é a mãe Da filha dele Mas ok Cara Ele deu Ele pediu ela em casamento Com o anel Da mãe dele De relíquia de família E ela foi lá Na loja Trocar Porque ela não tinha gostado Do modelo Por fim O produto dela Tá dando muito certo Tá vendendo horrores E aí Alguém deu sugestão Não sei quem foi De ela virar o rosto Da marca Do produto dela Que é o perfume Personalizado lá De acordo com as coisas Que eu respondo E aí eles vão pra Los Angeles Tirar foto E aí quem é que vai com ela? Queria que tivesse O negócio de Só ter uma cama Mas não tem Mas assim ó Mano Ele é perfeito Eu posso provar Com uma frase Que ele disse pra ela Ela perguntou pra ele Por que Que ele investiu Na empresa dela Ele Eu queria conhecer você Na semana seguinte Ao casamento Da minha irmã Não parei de pensar em você Não porque você é bonita E você é Mas me senti atraído Por sua força Você não é uma mulher Que precisa de um homem É uma mulher De quem um homem precisa Não sei se reconheceria Essa diferença Anos atrás Mas agora Eu não consigo esquecer Mano Sem condição Eu falei Eu amo ele Mano Ele tá tirando Ele tá dando Muita pedrada Nela Pelo amor de Deus Eles precisam ficar Esse slow burn Tem que parar Agora mesmo Porque Isso aqui é um slow burn A gente tá na página 178 Eles não se pegaram Mas é bem carinha Da Vicky A gente viu Bem carinha Demonstração De ciúmes Que fique bem claro Que você aceitava em livros Não na vida real Mas ele tá com ciúmes É o costume do fotógrafo Bonitão Que vai tirar as fotos dela Essa parte Me deixou Muito reflexiva Muito reflexiva Vou ter que compartilhar É que assim Ela falou Que Ela leu Ela no caso Ela não é bookstana Ela é leitora de diário Meio estranho Mas ok E aí ela falou Que ela leu no diário Ela sempre imaginou Um homem fazendo Todas as coisas Pra agradar uma mulher Pra conquistar ela E quando tem um cara Gostosão Bonitão Que tá querendo conquistar ela Ela fica se fazendo E ela mesma Tem essa reflexão E aí ela fala Então por que não arriscar E ele mesmo tinha falado Pra ela Que muita coisa pode dar errado Mas muita coisa Pode dar certo E aí que ela vai Bater na porta Do quarto dele E ele abre Todo desgrinhado Com a calça aberta Com a camisa Meio aberta também 180 páginas Pra rolar um beijo Mas valeu muito a pena Mano Tipo assim Ela é girl power Girl boss E aí ele larga Assim Tipo que ele não ia se controlar Mais agora Que ela era dele E daí ela ficou Tipo assim Agora que eu sou Sua Tipo Aí ele já faz um tempinho É só você aceitar Que você é minha Hello Dia não sei qual E hoje Nós vamos terminar Esse livro Tchau Tchau Música E era bem óbvio, sabe? As minhas suspeitas estavam certas. Falta umas 70 páginas pra terminar o livro. Vamos ver quanto tempo vai mais. Cara, assim, os plots são bons, muito bons. Não dá pra dizer que não. Cara, assim, é bom. Só é óbvio. Mas acho que ninguém nunca tinha pensado nisso. Eu achei bom. Não terminei ainda. Falta 30 páginas. Eu vou ler depois de jantar. Terminei o livro. Deu algumas marcações. Até... Tipo, eu não marquei tanta coisa. Mas foi bem prazeroso escrever e conversar com o livro. Eu gostei bastante, assim. Achei uma leitura bem levinha, sabe? Rotes levinhos. Não muita coisa, assim. O parado que eu leio. A história é muito legalzinha. O plot é meio triste. Eu achei o plot bem triste, na verdade. Mas... É isso aí. Eu acho que vou ficar com 4 estrelinhas mesmo. Porque ele é bem escrito. É bem desenvolvido. Tipo, o que faltou pra 5 estrelas seria um plot que me surpreendesse mais. E umas cenas hots melhores. Eu não sei. Mas, assim, ó. Super recomendo, assim. É uma leitura bem levinha. Vicky Lange nunca erra, sabe? Mas talvez não seja um livro que marque tanto. Mas é muito gostoso. E é isso. Obrigada por acompanhar o vlog até aqui. Eu morrendo de sono. E vamos ver o que vem por aí. Tchau.